E aí galera, matei o chefe aqui da área da primeira camada, vou descer para a segunda camada, imagina você como é que está a segunda camada, olha que bugue, eu fiquei pensando que eu ia cair, que é da livre, logo na frente você está vendo que não tem caminho para andar, eu levei alguns segundos aqui imaginando se eu ia para um lado, se eu ia cair, se eu não ia, aí eu fiz assim galera, se eu cair, já fui, já fui, ó, 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 ó por aí, tá vendo, e lá na frente também está assim, ó, olha o cálice como é que está a segunda camada, aí eu vim, chamei um colega, né, o colega veio, aí destrancamos a porta do chefe, e aí, ó, olha como é que está aqui essa, o outro lado, e aí, você passaria aqui ou não passaria, e agora, a segunda camada como é que está, nossa senhora, e aí galera, vamos ver esse cálice como é que está, eu vou aproximar aqui, se eu cair, ó, aqui não passa, aqui passa, aqui não passa, ó, foi aí, dá para, ué, dá para ver o chefe lá embaixo, olha lá galera, olha o chefe lá quem é, ó, gigante, amigdala não, acho que é gigante morto-vivo, tá vendo galera, olha para aí, como é que está esse cálice, na segunda camada, é brincadeira, é brincadeira, então valeu, vou ficando por aqui, aí eu botei esse vídeo no canal, ficou muito engraçado, você conseguir ver o chefe, ó para aí, ó, é, na hora de chegar o BrotherBorner 2.